Música Fala galera, beleza? Wagner e Tamborim falando, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal da 2D Versus Studio E dessa vez eu vou trazer um vídeo um pouco diferente pra vocês porque O vídeo de hoje é um exercício pra treinar a criatividade e quando vocês se saem fazendo coisas que vocês não esperavam Mas como assim vocês estão se perguntando? Eu vou explicar o exercício e vocês vão entender melhor A gente vai criar um personagem a partir de um animal aleatório que a gente gerar aqui, um gerador aleatório de animais Tem esse site aqui que é o randomleaches.com Ele gera coisas aleatórias e essa seção aqui é de animais Então nós vamos gerar um animal aleatório aqui e vamos pegar esse animal e transformar esse animal em um personagem Teoricamente seria um personagem pra usar em algum jogo ou qualquer outro lugar que vocês queiram Personagem de alguma HQ, sei lá Mas a ideia é gerar um animal que você não esperava Uma coisa que você não esperava pra você se virar, botar a criatividade pra funcionar aí e fazer uma coisa bacana com ele Aqui ele gerou 6, mas eu não quero 6, eu quero só 1 Então eu vou só mudar aqui Pra não dizer que eu já peguei um animal que eu escolhi Eu vou gerar agora aqui pra vocês verem Eu também não sei qual animal vai sair, obviamente E a gente vai trabalhar em cima desse animal Então a gente vai dar um refresh aqui E saiu um tamanduá Bom, então é esse animal que a gente vai usar aí pra fazer os nossos desenhos Até achar um personagem, uma forma final de um personagem que a gente possa usar em algum lugar depois Beleza? Então, bora fazer os esboços aí Bom, eu tô aqui com esse material Uma folha, uma lapiseira e uma borracha É tudo que a gente precisa pra fazer e começar a fazer esse estudo aí O animal que a gente tirou é um tamanduá Então a gente tem que começar a pensar em algumas coisinhas antes de começar a fazer ele como um personagem de fato As primeiras coisas que a gente tem que começar a pensar São as características de um tamanduá O que que tem esse animal que pode ajudar a gente Nessa jornada aí de transformar ele num personagem com criatividade, etc Se a gente for pensar num tamanduá A gente sabe que o tamanduá, ele come formigas e tem uma cara bem compridinha E tem uma língua que estica pra comer as formigas, etc Então a gente pode utilizar essa, digamos, essa skill que ele tem, digamos assim De ter uma língua comprida pra fazer isso De usar essa língua comprida pra fazer essas coisas Como uma característica bem forte na cartonização desse animal pro nosso personagem Então, tendo essas características aí em mente A gente tem que começar a pensar agora em qual que é o estilo que a gente vai usar pra fazer esse animal A gente tem vários estilos A gente pode transformar ele num personagem mais realista Fazer um personagem bípede baseado em um tamanduá Mas eu não vou fazer isso Eu vou simplesmente fazer um personagem cartoon Utilizando um tamanduá como base Então o estilo que a gente vai usar é o estilo cartoon Então a gente vai sempre utilizar dessas artimanhas aí desse estilo Pra fazer esse personagem E quais são essas características? O estilo cartoon ele é bem exagerado Ele é bem visível Quando você olha pra um desenho que ele é carton Você sabe que ele é carton só pelo visual Pelas características Line art, cores bem vivas Características exaltadas, exageradas Como por exemplo, olho gigante Coisas engraçadas no personagem Isso característica basicamente um personagem cartoon Então, digamos que a gente já tem aí as características e o estilo definido É hora de começar a rabiscar Então, vamos pensar num formato pro nosso personagem Como ele é um tamanduá E vocês estão vendo aí na tela Eu coloquei um tamanduá aí na tela pra vocês Um tamanduá ele é bem característico Então eu vou começar a fazer Pensar numa forma pra esse tamanduá Qual que é a forma que eu vou utilizar pra fazer esse personagem Então eu posso começar a fazer Rabiscos aqui De como poderia ser o corpo desse tamanduá Eu posso optar por um corpo mais Uma forma mais trapézio, sei lá A gente não pode esquecer do narizinho dele Mas isso aqui é uma forma muito básica do animal A gente tem que começar a pensar mais, digamos assim, fora da caixinha Então a gente tem que começar a pensar em algumas formas alternativas Pra fazer o nosso tamanduá Vamos fazer círculos aqui Círculos de formas diferentes Pra tentar encontrar uma forma interessante pro nosso tamanduá Lembrando que é sempre bom exagerar um pouco nas formas Então o que eu gosto sempre de fazer nos personagens desse estilo É fazer ele com a cabeça bem grandinha E um corpinho um pouco menor Exaltar um pouco a cabeça dele Porque fica mais engraçado fazer dessa forma Então eu tenho aqui Um formato um pouco mais Um pouco mais redondinho e tal E eu vou fazer vários esboços aqui Porque depois a gente vai pegar um pedacinho de um, um pedaço de outro E vai juntar e fazer um esboço final De uma arte De um personagem que a gente acha bacana Juntando os elementos de cada um desses esboços Então eu posso fazer aqui um corpo mais triangular Com uma cabeça um pouco maior ainda Eu tô sempre fazendo esse narizinho dele pra baixo Porque sei lá, fica mais engraçadinho E é realmente uma característica do tamanduá Ter um narizinho curvado pra baixo Porque ele tem um nariz bem grande É outra característica que a gente pode pegar e utilizar dela Eu posso também fazer um corpinho um pouco mais comprido pra cima E meio que fazer ele bípede Faço aqui a cabecinha dele E claro, a linguinha dele também pra fora A gente pode começar a fazer alguns rabiços utilizando a língua dele Mas já sempre que eu estou Eu não tô nem finalizando nenhum desses esboços Eu tô só colocando ideias aqui De como poderia ser o formato desse personagem Como poderia ser a disposição das partes do corpo dele aqui E agora eu posso analisar e pegar, por exemplo O formato desse corpinho eu achei bacana O rosto desse aqui eu achei mais legal As perninhas desse aqui ou desse aqui eu achei mais bacana Eu posso juntar tudo isso Com um tema agora pra fazer um personagem final Como a gente vai transformar esse personagem pra um personagem de jogo A gente pode colocar um tema bem, digamos assim, louco nele Digamos que ele seja um tamanduá ninja Que usa a língua dele como arma, por exemplo Então eu vou reproduzir esse corpinho aqui agora Como se fosse uma arte final E vou fazer um esboço um pouco mais elaborado Desse corpinho dele A cabecinha continua dessa mesma forma O narizinho Eu vou continuar com esse formato aqui Desse sketch E é o seguinte Como ele vai usar A língua dele como arma Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer Ele esticando a língua dele Desta forma Como se ela fosse um Nunchaku Ou alguma coisa do tipo Então olha só como é que Eu trabalhei aqui A língua do personagem Eu fiz ela Esticando ela da boca Passando por uma mão Indo até A outra mãozinha Como se fosse uma arma mesmo Como se ele estivesse Partindo para a ação Utilizando A arminha dele Então eu posso fazer um pezinho dele aqui agora E agora a outra perninha dele aqui Não se preocupe em fazer exatamente As coisas como elas realmente são Por exemplo Uma mão de tamanduá Ela não seria dessa forma aqui Com esse dedo e tal Mas como é um personagem cartum Isso aqui é a graça de trabalhar com cartum Você pode inventar coisas E trabalhar isso De uma forma bem legal Então eu fiz aqui Um narizinho para ele agora E eu posso fazer agora Um rabinho dele aqui Um rabo de um tamanduá Ele é bem Fofinho Bem pompudo Digamos assim Então eu vou tentar passar Esse efeito aqui com isso E a expressão dele Como que a gente vai trabalhar A expressão do rosto dele Bom Ele está num formato aqui Numa posição de luta Então a gente tem que Trabalhar um pouco A agressividade Do personagem Mas não muito também Para não ficar uma coisa Muito do mal A não ser que isso seja O objetivo com esse personagem Então vamos trabalhar aqui Uma expressão Vamos fazer uns rabiscos aqui Um olho mais ou menos assim Ele Ou assim talvez Mas eu acho que esse formato Vai encaixar bem melhor Ali com os nossos personagens Então vou fazer uma linha Aqui Tentar achar um meio Do rosto dele Para tentar traçar Esse olho aqui O meio do rosto dele Mais ou menos aqui Então vamos fazer A sobrancelha aqui Ok Fazer meio que uma bochechinha Ali para o olho Está um pouco difícil Aqui de rodar a folha Porque a estrutura Que eu montei aqui Para gravar Ficou um pouco apertada Mas está de boa Então a gente tem aqui O olho do nosso Tamanduazinho A mãozinha dele Segurando a língua Os pezinhos também A gente já Deu um jeitinho aqui A gente Manteu as unhas grandes Que o Tamanduaz tem Ok Vamos tentar imaginar O que mais encaixaria Nesse personagem Uma bandana Talvez Para incrementar No visual Do personagem Talvez fique legal Então vamos fazer Um esboço aqui Se não ficar legal Depois a gente apaga Uma bandana Amarradinha aqui Como se ele fosse Um bad boy mesmo Digamos assim Faltando O que está faltando Agora para ele É a orelha Então Como está uma bandana Aqui Então eu vou fazer A orelha dele Eu acho que não vai nem Precisar fazer a orelha Porque a bandana Teoricamente está tampando Só se a gente fizer Ela para baixo Aqui Mas não sei Se vai ficar muito bacana Talvez sim Vou fazê-la aqui Amassadinha Para baixo E eu acho Que a gente já tem O esboço Do nosso Tamanduazinho Meio bad boy Usando a língua dele De arma Então a gente pegou Um animal aleatório Que a gente não fazia ideia Que ia sair Pegou esse animal Estudou quais são As características Desse animal Estudou qual estilo Que a gente poderia Transformar esse animal Fez esboços De várias formas Formatos Características Elementos Que poderiam entrar Nesse animal E fizemos aqui agora Um esboço final Utilizando tudo isso Que a gente captou Antes de fazer Esse esboço final A gente pegou As características Transformou ele No personagem cartoon Pegou um tema Que digamos Seja um Tamanduaz Meio malvadinho Que usa a língua dele Como arma Porque a gente Precisou adaptar Esse animal Para um universo De jogo Um universo De personagem Que vai fazer Alguma coisa E tal Então o que a gente Vai fazer agora Eu vou acelerar O vídeo agora Porque eu vou fazer Outline Desse desenho E depois Eu vou colorir ele Para fazer uma arte final Para ficar uma coisa Mais bacana Beleza E depois eu volto Explicando o que eu fiz No processo Eu vou acelerar Porque senão Vai ficar muito demorado E cansativo Vai começar Todo mundo a dormir Então eu vou acelerar Agora E depois eu volto Falando algumas coisas Beleza E depois eu vou acelerar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.